Ah! Tá calorbinha no ovo. URRA! É isso! URRA! AH! Fala da puta! Só uma machucada não morre. Minha machucada é uma bombinha. Mas que... Eu vou jogar a bomba com feitas mesmo. Calma aí. URRA! Pegou em uma. Só que não. Cadê seu nome? URRA! Eu tô... Eu tô lá embaixo. Eu matei quantos? Tinha dado um dobro aqui, ó, né. Mas tu. Ah, tu. Fala sim. Se eu. Ah! Fala aqui embaixo. Eu já assisti aqui. Deve que ninguém tá assistindo. Ah, sério! O meu irmão! Forra! O cara bota o pano na série... Tô que tem gente. Sério! mentira errou não pegou o cara tá muito leves olha isso meu Deus eu tô matando Marcos a o Marcos a o Marcos a o Marcos aqui eu vou porra o cara no chão o cara é melhor que eu é o Marcos porra tá morrendo agora é difícil eu morrer olha isso vou ligar sério tá o cara o cara vai não consegue tá que é preciso não Marcos olha é o Marcos cara tá Skype com ele meu Deus vai morrer Aham fiz só o doble aqui ó Fiquei fazer tripla, depois eu vou jogar o florado, né? Mas vai jogar o florado? É. E como é que é? É um bestinho assim, mas, né, não dá pra jogar. Não é isso, velho, eu tô em sexto. Filho da mãe. Atira! Atira, porra! Vou pujar. Vamos lá, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau.